Aqui só uma cesariana para salvar esse cacho de banana Doutor Pinotti É o doutor César e a doutora Ana Vou chamar os dois aqui Fazer uma cesariana nele Ele botou a cria para fora Soltou o cacho Antes da hora Dentro do Como é que esse cacho de banana Como é que esse cacho de banana enrolou assim E aí 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 Carmen E aí 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 E aí